Tudo que nós aprendemos, tudo, 25% se perde em um dia. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, daqui a um dia, amanhã, 25% vocês vão esquecer. Vai sobrar 75% só. 50% do que eu estou falando hoje se perde em uma semana, vocês esquecem em uma semana. Olha, 85%, quase tudo que eu estou falando hoje, vocês vão esquecer em um mês. E 95% do que eu estou falando hoje, em três meses, será tudo esquecido. Vocês vão lembrar de 5%. Provavelmente vocês vão lembrar daquela historinha que eu contei ou do rato que queria ser um gato, ou do bebezinho lá que sorri 300 vezes e a gente, quando adulto, passa a sorrir 17 vezes. Então, isso aqui é a prova que a gente deve se dedicar, como aquela pesquisa que eu mostrei antes para vocês. Se eu me dedicar uma hora, eu vou levar 27 anos. Se eu me dedicar três horas, dez horas, dez anos. E se eu me dedicar oito horas por dia, eu vou levar três anos e meio. Então, a gente deve se dedicar muito, porque daqui a três meses, eu vou esquecer 95% do que eu acabei de ouvir. Dedicação. Se a gente se dedicar, planejar, porque eu quero, eu consigo. Coisas que a gente deve se perguntar, vamos revisar o que eu falei no começo. Qual é o meu maior sonho, qual é o meu maior objetivo, o que motiva você, a gente deve saber o que me motiva para que eu consiga chegar em algum lugar. Qual é a minha missão, qual é o meu plano de ação, eu preciso planejar para chegar em algum lugar. E daqui a cinco ou dez anos, quem eu quero ser? Que pessoa eu quero ser daqui a cinco ou dez anos? Você já parou de pensar sobre isso? Eu quero terminar com vocês com a seguinte frase. Até eu quero pedir para o Jordi colocar na tela. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei qual sonho que eu tenho, eu não sei para onde eu vou, eu estou perdido no mundo. Então, a gente deve sonhar sempre e saber onde a gente quer chegar sempre. Pode tirar a tela, Jordi. Era esse material que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Pode entrar em contato comigo lá por e-mail, me manda um e-mail que eu mando esse material para vocês também. Toda semana eu vou trazer alguma coisa diferente para vocês. O meu e-mail é contato, arroba mariopalestras.com.br. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Até a próxima.